Olá, hoje falaremos sobre a integração entre o SIGA TMS e o sistema Pancard, através do Certificado Digital e CP Brasil. O tema abordado nesta capacitação foi dividido nos seguintes vídeos. Introdução e parametrização da integração, consulta do RMT-RC e cálculo do pedágio, validação dos dados do favorecido, inclusão do contrato com adiantamento, inclusão da parcela de frete com o parâmetro mvLibCTC true ou falso e ciote por período. Neste vídeo falaremos sobre inclusão da parcela de frete com o parâmetro mvUnderlineLibCTC preenchido com a opção true e também com a opção falso. Nossa agenda será Contexto geral Inclusão da parcela de frete com o parâmetro mvUnderlineLibCTC igual a falso Inclusão da parcela de frete com o parâmetro mvUnderlineLibCTC com a opção true. Texto geral Para incluirmos uma parcela de frete no pancard através da integração com o siga TMS, temos duas opções mvUnderlineLibCTC com o parâmetro mvUnderlineLibCTC igual a falso, onde a parcela é incluída no pancard através da liberação do contrato de carreteio, em ambos os casos esta parcela é gerada no pancard com o status de liberado. Faremos a simulação do processo de geração de um contrato de carreteio para a viagem que foi fechada no vídeo 4, para conseguirmos simularmos essas duas formas de inclusão da parcela de frete. Agora simularemos o processo de inclusão da parcela de frete com o parâmetro mvUnderlineLibCTC igual a falso. Para isto, faremos o encerramento da viagem para gerarmos um contrato de carreteio para mesmo. Primeiro, faremos o apontamento de uma ocorrência do tipo encerra processo. Após o apontamento da ocorrência, faremos a confirmação do encerramento da viagem. Após o encerramento da viagem, na rotina atualizações, terceiros, contrato de carreteio, faremos a geração de um novo contrato de carreteio para a viagem 000828. Após a geração do contrato de carreteio, faremos o pagamento de saldo do mesmo. Após o pagamento de saldo realizado, podemos acessar o site do Pancard, confirmar que a parcela de frete foi criada e que a mesma já está liberada para pagamento. Para aproveitarmos a minha opinião, faremos o pagamento de saldo do porstato de carreteio. mesma viagem no próximo vídeo e exibirmos mais uma funcionalidade, faremos o estorno do pagamento de saldo para que a parcela fique excluída no site da Pancard. Após o estorno do pagamento de saldo, acessaremos novamente o site do Pancard para confirmarmos se a parcela foi realmente excluída. Agora simularemos o processo de inclusão da parcela de frete com o parâmetro mv-lib-ctc igual a true. Inicialmente, no módulo siga-cfg, alteraremos o conteúdo do parâmetro mv-lib-ctc para true. Agora, faremos a exclusão do contrato de carreteiro gerado anteriormente. Isto permitirá que façamos um novo contrato de carreteiro com o parâmetro mv-lib-ctc igual a true. Agora faremos a inclusão de um novo contrato para que posteriormente possamos liberá-lo no siga-tms. Com o contrato gerado, acessaremos a opção Atualizações, Terceiros, Liberação de Contratos e faremos a liberação deste contrato. Neste momento, será enviada a parcela com valor de carreteiro. Ao liberarmos o contrato de carreteiro, o pancard será atualizado com uma nova parcela do valor do frete. Esta parcela também ficará liberada para pagamento. E esta foi a parte 5 da capacitação da integração entre o siga-tms e pancard, com o certificado digital ICP Brasil. Nesta capacitação, falamos sobre a inclusão da parcela de frete com as duas opções de preenchimento do parâmetro mv-lib-ctc. Importante! Assista agora o último vídeo desta capacitação. Ciote por período. Obrigado! Tchau! 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 Tchau!